Hoje, dia 23 de dezembro de 2023, estou aqui em frente à Academia Brasileira de Letras Que é o prédio da Academia Brasileira de Letras Hoje, um sábado, final de ano, véspera de Natal, é claro que está fechada Caso estivesse aberta, eu faria uma visita aqui à Academia Brasileira de Letras Claro que falando na nossa Academia Santo Amarense de Letras Também é uma casa de cultura, literatura e artes